Olá galerinha do YouTube, tudo bem? Eu vim falar desse jogo aqui, não só das características deles, mas qual que é a condição de venda dele hoje. Esse é um jogo fundido, usinado, com revestimento cerâmico interno e com pintura eletrostática por fora. O fato dele ser fundido, deixa alguns detalhezinhos, tá? De imperfeições. Ele não é 100% perfeito nessa questão, tem alguns detalhezinhos, mas é muito pequeno. Mas a gente, como é sempre muito honesto, detalhezinho de lixa, a gente sempre deixa claro a condição do jogo. Mas é um jogo sensacional, que ele junta duas coisas muito boas, que é a durabilidade do fundido e a antiaderência do cerâmico. É um jogo muito resistente, a peça sem a tampa pode ser levada ao forno, então você pode cozinhar, depois dar uma gratinada, colocar um queijo por cima, alguma coisa assim. E ele vem com cinco panelas nesse jogo. Hoje esse jogo, no dia de hoje, ele está com prazo de entrega de 40 dias, tá? Devido a alta demanda dele. Ele vem a panela 16, a 18, a 20, a 22 e essa 24. Olha o tamanho dessa panela, olha a espessura dessa panela, que conforme o tamanho, ela vai se tornando mais grossa. Olha que coisa mais linda. Eu gosto muito de falar do preto fosco. O preto fosco, ele é uma cor mais fácil de você lidar com ela, né? Porque ela vai aparecer menos sujeira, ela vai ser mais fácil, mais difícil de manchar. Claro que eu gosto de falar, uma camisa branca, ela é mais fácil de manchar do que uma preta, mais fácil de aparecer sujeira, né? Então o preto é a mesma coisa. E aí você pega ele preto, fundido, com cerâmico, gente, ficou impecável, né? As alças, sim, elas esquentam, porque elas são do mesmo material. Você vai precisar de uma luva de silicone ou de um pano pra pegar, mas ela tem a vantagem também que essa alça nunca vai acabar, né? Então tudo tem sua vantagem e desvantagem. A tampa lá é de vidro, vidro temperado. Olha o acabamento que fica essas peças. Dá uma olhada. Imagina esse jogo na tua casa, você cozinhando com pouco óleo, você cozinhando mais rápido, você cozinhando com qualidade. Olha só. Olha que maravilha esse jogo de panela. Hã? Vamos pôr aqui. Vamos ver se vai ficar bonitinho assim. Eu acho que ficou. É muito bom esse jogo, é muito bacana. E hoje ele tá por 599 reais, tá? E se fizer Pix, ele sai 549. E estamos com prazo de entrega, uma lista de espera, porque esse jogo tá vendendo muito bem. Então se você quer garantir esse jogo, quer ter um jogo de ponta, de qualidade a detalhe, tem sim todas essas cores que você vê. Aqui até a gente montou uma grade de cores com o bule, né? A gente montou aqui, preto fosco, vermelho, rosa bebê, o azul antigo que tá saindo de linha, o amarelo, o azul bebê, o lilás, o rosa tradicional, o laranja que é só sobre encomenda, o verde e o branco. Então aquele jogo tem disponível em todas essas cores. E além do jogo, você pode adquirir a nossa linha, deixar a tua cozinha linda, com todos esses produtos, são mais de 55 itens em 10 cores diferentes. E no 599, a gente parcela em até 6 vezes no cartão. E entregamos pra todo o Brasil. Beleza? Então se você quer adquirir esse jogo de ponta, vem pra parada da panela.